Mais transparência no cálculo e na cobrança dos direitos autorais. A regulamentação publicada hoje ainda define a supervisão do Ministério da Cultura e a diminuição da taxa cobrada pelas associações. Toda vez que uma música toca no rádio ou num espaço público, por exemplo, devem ser pagos os direitos autorais ao dono da obra. Além da música, outras atividades intelectuais, como a publicação de livros, também geram direitos aos seus autores. No Brasil, no caso da música, isso é feito por meio de uma instituição privada, chamada ECAD. Uma regulamentação da lei de direito autoral vai dar mais transparência ao cálculo e à cobrança destes direitos. Nós vamos estimular a transparência ao máximo possível, tanto do lado dos usuários, no sentido de prestar a informação correta do uso das obras, não só musicais, na verdade essa lei se refere a todas as obras que têm criação como base, e vamos também das associações arrecadadoras, então nós vamos procurar garantir que o sistema se mantenha saudável o tempo inteiro. As associações vão continuar responsáveis pelo processo de arrecadação e distribuição dos direitos autorais, mas o Ministério da Cultura fará a fiscalização desse trabalho, podendo impor sanções e anular a permissão para cobrança nos casos em que houver descumprimento da lei. A taxa de administração cobrada pelas associações e pelo ECAD também vai mudar gradativamente nos próximos quatro anos, passando de 25% para 15% do valor arrecadado. Além disso, uma instância especial será criada para resolver os conflitos autorais. Agora é institucional, o Ministério tem um papel, nós vamos procurar exercer esse papel da melhor maneira possível, inclusive de mediação de conflitos, o direito autoral estava se encaminhando para uma judicialização no Brasil, tudo sendo resolvido na justiça, o que atrasava e muito o benefício, então nós acho que estamos indo para o século XXI com essa lei e com essa regulamentação.